Alô, torcida Tricolor! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, rapaz! Olha só! Pessoal, eu tô muito animado aqui porque eu tenho coisas boas pra falar aqui e já quero te convidar, deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva nesse canal e, ó, ajude a tornar esse canal grande, assim como o nosso Flusão. Nosso Flusão, ele é enorme, beleza? Hoje, nós vamos estar falando do confronto do Fluminense versus o Atlético Goianiense. Agora é esse jogo que tomou outro tipo de importância, porque vai ser também o nosso confronto da Copa do Brasil. Mas hoje, nós estamos aqui para falar de campeonato brasileiro. Bom, hoje o Fluminense está em quarto lugar. Hoje nós estamos no G4. Sabendo também que o Vasco tem um jogo a menos, que o Palmeiras também, que o Atlético Mineiro também tem um jogo a menos. Mas o que eu quero dizer, se o Fluminense quiser continuar ali entre os quatro, vai ter que ganhar o jogo. Para quem quer brigar por Libertadores, por uma pré-Libertadores, a gente não pode perder para o Atlético Goianiense em casa. Se a gente quer brigar por coisas grandes no brasileiro, hoje a gente não pode perder para o Atlético Goianiense. Eu tenho uma relação aqui dos seis jogos que o Fluminense vai fazer. Vai ser o jogo agora de amanhã contra o Atlético Goianiense. Depois, nós vamos ir lá no Morumbi enfrentar o São Paulo. Jogo do Uri. E é o nosso adversário direto para uma briga de Libertadores. Então, se nós conseguirmos fazer pontos nesses seis jogos, acredito que nós vamos se consolidar. Se nós realmente vamos ficar no G4, G6, entendeu? Se nós vamos brigar pela parte de cima da tabela. Vamos enfrentar, então, o São Paulo. O Flamengo em casa. Maracanã. Clássico. Fla-Flu. Também tem que vencer. Flamengo não vem bem. Temos que aproveitar que o nosso rival não está bem das pernas e fazer ponto em cima dos caras. Já que nós queremos brigar lá em cima, nós temos que ganhar o jogo. Corinthians também no Maracanã. Olha só. Só nessa aí, eu já falei três jogos que o Fluminense tem para fazer em casa. Então, os jogos em casa. Atlético Goianiense. Flamengo, que é clássico. E Corinthians. Depois, nós vamos para Salvador. Vamos jogar contra o esporte. E depois, em casa de novo, contra o Curitiba, que, meus irmãos, tanto o esporte como o Curitiba estão maus das pernas. São jogos que temos que vencer. Nós temos aqui seis jogos que o Fluminense pode fazer bastante pontos, cara. Eu estou confiante que o Fluminense realmente pode agora se consolidar na briga por Libertadores se fizer bastante pontos nesses seis jogos. Mas o jogo de agora é contra o Atlético Goianiense. é obrigado, obrigado a vencer. Ah, mas o Atlético Goianiense ganhou do Flamengo, o Atlético Goianiense... Não dá. O Fluminense precisa vencer. E o Fluminense, na minha opinião, vai vencer. Antes de continuar a análise, eu quero te deixar aquele recado. Olha só. Você sabia que você pode ganhar dinheiro com o seu conhecimento sobre futebol? Ninguém te falou isso? Você conhece de futebol? Você sabe? Então, você pode ganhar dinheiro com isso. Vou deixar um link na descrição que é ganhar dinheiro com futebol e você, através do seu conhecimento, que eu tenho certeza que você tem, rapaz. Se você escolheu esse time aqui é porque você já sabe das coisas. Acesse esse link e saiba do que eu estou te dizendo. Então, pessoal, olha só. O Fluminense deve vir com o mesmo time que jogou contra o Vasco. Deve vir com o Marcos Felipe no gol ou o Muriel. Caso o Muriel se recupere, a nossa dupla de zaga, que agora é a titular, né? E eu nem decitei de ser, né? Eu acho que só vai mudar essa dupla de zaga aí quando alguém machucar. Espero que não. Ou alguém tiver que, né? Tiver muito cansado e tiver que dar uma recuperada no jogador. Vai ser Nino e Lucas Claro. Egídio, tá bom? Na lateral esquerda. Acredite se você quiser que agora eu já estou fico e Egídio. Porque tu olha no banco o Danilo Barcelos e tu fala. Deixa Egídio aí, cara. Faz o quê? Pelo menos onde passou, Egídio, fez alguma coisa. Jogou bem onde passou, pelo menos. Mas isso o Danilo Barcelos nunca fez em lugar nenhum. Mas, voltando para a lateral direita, a Calegari, né? Isso porque ele já falou que está tudo bem com ele, né? Que ele saiu sentindo o jogo contra o Vasco, mas ele está bem. E no meio de campo nós vamos ver Yuri, que pelo amor de Deus, está jogando muito bem também. E o Hudson entrou mal demais contra o Vasco. Então, por favor, deixa o Yuri aí. Deixa o Yuri. Deixa o Hudson depois recuperando devagarinho, porque o Hudson entrou muito mal. Meu Deus do céu. Entrando atrasado nas bolas, pelo amor de Deus. Doge, que pelo amor de Deus... Fusão, renova com o Doge aí, hein? Vou trazer um vídeo sobre a renovação do Doge e o que eu acho que o Fluminense tem que fazer em relação a isso aí. Beleza? Vou trazer um vídeo. Pode esperar aí que vai ter esse videozinho. É claro que se o Fluminense já renovou, eu também vou trazer um vídeo. Rapaz, esse negócio aqui é fazer vídeo, meu irmão. É fazer vídeo. E também o Nenê, que teve o seu vínculo renovado agora. E também o Nenê, né? Nosso meio de campo, fechando o meio de campo ali, que teve o seu contrato renovado. É, diretoria, eu acho que é justo, né? Hoje, ele é o artilheiro aí. Os clubes da Série A, é o que mais fergou, tem jogado bem. Confesso que tem uns jogos que ele destoa muito mais e outros mais ou menos. Mas acredito que hoje o Nenê é uma peça fundamental para o time do Fluminense. Eu acho que isso é unânimo, né? Até o torcedor que não gosta do Nenê, tem que reconhecer que o Nenê tem jogado bem, tem feito muito pelo clube, né? Nas partidas, tem sido doado muito, tem corrido demais. Apesar de ter 39 anos, então o Nenê teve seu vínculo aí renovado. Show de bola. Mas renovar com o Nenê é mole. Quero ver, é renovar com o Doge. Ali que eu quero ver. Porque a torcida já tá nas hashtags renova Doge, aí flusão renova com o Doge. Mário, renova com o Doge, eu tô com os caras. Trouxe o Danilo Barcelos, beleza. Mas renova com o jogador que a gente quer agora. Não vem com essa de perder jogador para o São Paulo, não. A gente, ninguém aguenta mais ficar perdendo jogador para outro time. Fluminense também é time grande. Bom, se você concorda comigo, coloca aí. Se não concorda, escreve aí que a gente chega num consenso. A gente chega aqui num consenso. Então nós vamos para a nossa trinca de ataque, né? Que vai vir com certeza com o Michel Araújo, que também tá jogando muito, né? Vamos vir agora com o Marcos Paulo, que jogou mais ou menos contra o Vasco. Até que fez uma boa partida. O primeiro lance do gol, ele fez muito bem ali. Marcos Paulo, a gente torce para que você melhore muito. Nós somos torcedores tricolores. Sabemos o quão você joga bola, menino. A gente sabe o quão você joga bola. Evanilson, que eu confesso para vocês, que já tá começando a me irritar. E agora, se o Evanilson ficar perdendo golzinho, com gol aberto, sem goleiro, só chutar no canto, ele chutar em cima do pessoal, igual foi o gol com o Vasco que ele perdeu, já começa a me irritar. E se o Dom começar a entrar e meter gol, daqui a pouco eu falo, Evanilson, vai pro banco. Porque eu sou assim. Tem que estar funcionando pra estar num time. Senão não adianta. Eu acredito muito no futebol do Evanilson. Acredito que ele possa fazer partidas incríveis. Acredito até que contra o Atlético Paranense. Eu vou colocar o Evanilson no Cartola, porque eu acho que ele vai fazer gol. Tá? Mas, por favor, chega de perder gol bobo. Já tem o quê? Jogo contra o Bragantino, que ele perdeu um gol. Contra o Vasco, ele perdeu o gol. É complicado, né? Vamos começar a fazer gol. Belezinha? Contra o Figueirense, também ele perdeu o gol. Lembrei agora. Então, vamos começar a fazer os gols, porque você é um 99, né? Tá aí é pra fazer gol, tá bom, Evanilson? Mas tamo junto. Você joga muito. Você tem muito que melhorar. E é normal um garoto da sua idade oscilar. A gente não quer ser injusto aqui, porque a gente sabe que é normal. E também ele não tá jogando contra os times pé rapado, né? Do outro lado também tem zagueiro bom, tem time bom. E é assim mesmo. Então, pessoal, esse é o time que o Fluminense vai vir contra o Atlético Paranaense. Provável time, tá, gente? A gente não pode aqui. Porque vai que o Odair cisma em dar uma mesclada no grupo, pra poder recuperar alguns jogadores. Bom, na minha opinião, por mais que eu ache que o Dodi tenha que ser sacado pra dar uma descansada, se ele jogar esse jogo, ele não vai poder ir pra nenhum time brasileiro mais. Ele não vai poder mais jogar o campeonato brasileiro. Então, bota o Dodi e depois tira ele no segundo tempo pra ele descansar. Só pra garantir que ele não vai pra nenhum time. Tão me ouvindo aí, diretoria? Tão ouvindo aí, Odair? Pelo amor de Deus, não deixa o menino ir embora, não. Então, meu palpite pra esse jogo, porque no jogo contra o Figueirense, eu acertei. No jogo do Figueirense, eu acertei. Do Vasco, eu esqueci de dar palpite, mas esse eu não vou esquecer. Amanhã, às 7h15, Fluminense, Atlético e Goianiense, o Flusão ganha de 3x0. Quem faz os gols? Acredito que Evanilson faça um gol, tá bom? Evanilson, Nenê e Fred. A gente tem que confiar sempre no nosso ídolo, né, cara? Que o nosso ídolo vai entrar e vai meter um golzinho, porque... Porque é o Dom, né, gente? É o Dom. O Fred é... É o Fred. Então, meus queridos, muito obrigado pra você que tá curtindo esse nosso canal. Já quero te pedir de novo que... Que já aí, já deixe seu gostei, que se inscrevam aqui, Venha fazer parte dessa família e acredito que tem sido muito bom. Muito obrigado, porque os vídeos, eu mesmo, sim, Sem ser um canal bem iniciante, já tenho alcançado visualizações que eu não acreditava. Então, eu tenho que agradecer a todos vocês. Muito obrigado mesmo pela confiança e pelo carinho de todos vocês. Muito obrigado na ajuda, na divulgação. Vocês são top, beleza? Então, até o próximo vídeo e tchau! Vamos fusão, vamos ganhar. Três pontos pra nós aí. Valeu!